Ao todo, 18 meninas do Colégio Agostinho Pereira representaram 18 mulheres assassinadas aqui no Paraná. Elas liam quem e de onde era a vítima de feminicídio e deitavam na praça. Depois, a reflexão. Muitas vezes as flores recebidas dos parceiros escondem a violência. A apresentação foi construída em sala de aula. É um tema bem importante de ser trabalhado. Hoje mesmo, uma aluna deu depoimento que, fazendo o espetáculo, ela relembra as cenas de infância que ela vivenciou. Então, toda a família tem um caso próximo. Então, relembra e vê a importância de se falar sobre o assunto e sensibilizar as pessoas sobre essa triste realidade. A ação foi motivada pelo Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher. A ideia desse movimento público é justamente conscientizar e multiplicar essas informações para que os agentes da sociedade sejam também multiplicadores de informações e dessa luta. As mulheres vítimas podem denunciar não só na polícia. É importante que a população saiba que uma mulher em situação de violência pode pedir ajuda numa unidade de saúde, numa escola, e eles vão saber dar os encaminhamentos. Um serviço que atende mulheres em situação de violência é o CREAS, um serviço da Política de Assistência Social. CREAS significa Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É um serviço que nós temos assistente social, nós temos psicólogo, nós temos advogado, nós temos pedagogo, para auxiliar essa mulher e essa família dessa mulher em situação de violência a romper esse ciclo de violência. Então existem outras alternativas. Às vezes as mulheres têm receio de denunciar, têm receio de registrar o baletim de ocorrência, querem uma orientação antes das consequências disso, precisam de um apoio social, de um apoio psicológico. Então nós temos esse serviço que também auxilia nesse sentido. Os integrantes do projeto Batucação, na Secretaria de Assistência Social de Pato Branco, fizeram sua apresentação. O ritmo de origem africana chama a atenção contra o racismo. As atividades aqui na praça, alusivas ao Dia da Consciência Negra, celebrado no domingo, dia 20 de novembro, e também ao Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, que é oficialmente celebrado na próxima sexta-feira, dia 25 de novembro, seguem até às 9 horas da noite. Quem passar pela praça durante o dia pode observar no mural frases que refletem os temas que estão em questão neste dia.